Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, o professor Eduardo Tanaka, e vamos falar sobre a anulação, revogação e convalidação conforme a Lei 9784, Processo Administrativo. Antes de você continuar e assistir, a minha dica é que vocês assistam a aula 117, que fala sobre anulação e revogação, e 119, que fala sobre a convalidação, porque aqui a gente não vai explicar tudo de novo, seria contraproducente isso aí para vocês, já temos uma aula aprofundando esse assunto em atos administrativos, então assista primeiro essa aula e só vamos ver o que está lá de interessante aqui na nossa 9784, tá joia? Bom, o artigo 53, ele praticamente chove no molhado para quem já assistiu a aula 117, que ele fala o seguinte, olha, a administração deve anular seus próprios atos quando evados de vício de legalidade, olha, um ato ilegal, ele tem que ser o quê? Anulado. Um ato que não é ilegal, mas por uma questão de conveniência e oportunidade, ele tem que ser o quê? Revogado. Então tá tranquilo isso aí para vocês, né? Tá aqui, né? A administração deve anular seus próprios atos quando evados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade respeitados os direitos adquiridos. Tranquilo? Legal. O artigo 54, ele fala sobre decadência. O que é decadência? Decadência é a perda do direito a um direito. Imagina que a administração praticou um ato e ela deu alguma coisa para o particular. Ela deu um pedaço de terra ali por conta do processo administrativo que ele tinha o direito e de repente ela viu que ela praticou um erro nesse ato administrativo. Ela tem cinco anos. O direito dela de tirar, de anular aquele ato, são cinco anos. Passados aqueles cinco anos, ela não pode anular mais. Por quê? Porque decai o direito dela anular. Então, olha aqui, o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, imagina esse exemplo hipotético, né? O destinatário recebeu um pedaço de terra ali, decai em cinco anos. Cinco anos de contado de quando? Contado a data em que foram praticados o ato. Então, no ato tem uma data ali, são cinco anos a partir daquele dato, daquela data, né? Salvo comprovada má-fé. Óbvio, se houve má-fé do particular, ele apresentou alguns documentos ali falsos, houve realmente má-fé, então não tenha decadência de cinco anos, ele fica em aberto. Em qualquer momento, ela pode ir lá e anular. Tranquilo? Artigo 54, palavra 1º, então, está lá. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Então, quer dizer, imagina que você está recebendo, sei lá, uma pensão, uma indenização do Estado ali, da União, e todo mês está recebendo lá R$1.000, por exemplo. R$1.000, 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 o que é isso? É efeito patrimonial contínuo. Quando começa a ser contado o prazo? Ah, o prazo é do ato. Nesse caso, não. Nesse caso, é a data do primeiro pagamento. Você recebeu, porque às vezes o ato foi praticado lá atrás, o primeiro pagamento depois de uns três meses, sei lá. Então, a partir do primeiro pagamento, começa a contar esse prazo decadencial dos cinco anos. Beleza? Legal. E aqui nós temos o parágrafo segundo, que fala, considera esse exercício do direito de anular. É mais ou menos, deixa eu ver numa olhada o que ele vai falar aqui, né? O que é direito de anular? Direito de anular é impugnar a validade do ato. É tirar o ato, o ato de circulação, né? Então, qualquer medida da autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Beleza? Vamos ver como cai em prova ele aqui. CESP, a seca da revogação do ato administrativo, julgue os índices que se seguem. Na verdade, é o IGTEM que se segue, né? O direito da administração de revogar os seus atos decai em cinco anos com tais da data em que foram praticados. Pessoal, isso aí é meio que pegadinha. Olha aqui, ó. Ah, você vai falar, ah, vou com uma casseta que são cinco anos, gente. São cinco anos de prazo decadencial pra quê? Pra anular. O que ele falou aqui? Revogar, não. Revogar não é anular que é o certo. Por isso está errada a afirmativa pela palavra revogar. Se fosse anular, estaria certo, né? Mas aí colocou revogar. Então está errado aqui, né? Porque ele usou a palavra revogar. Beleza? Vamos aqui pro artigo 55. Em decisão na qual se evidência e não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. E isso você viu na aula 119. Assiste a aula 119 lá sobre convalidação. Não vou explicar tudo outra vez, mas está lá, né? Se você não traz lesão ao interesse público, não traz prejuízo a terceiro, e aquele defeito é sanável, dá pra corrigir? Então o que a administração faz? Ela faz a convalidação. Tranquilo? Vamos ver como cai em prova. Olha aqui a questão. Tenta fazer sozinho em casa, FGV. Vamos lá. Aumentando as letras. Questão de juízo aí, hein, gente? Vamos ver se você acertaria essa questão. Com base na lei 9784, analisa as afirmativas a seguir. E tem um. O direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Beleza, cinco anos para anular, salvo má-fé. Tranquilo. Está certa essa afirmativa. Dois. O prazo de decadência na hipótese de efeitos patrimoniales contínuos será contada a partir da percepção do primeiro pagamento? Exatamente. Efeito patrimonial contínuo, primeiro pagamento. Três. A convalidação é de competência privativa da própria administração. Está certo. É só a administração que pode fazer a convalidação. Olha aqui o que diz a legislação. Pode ser convalidada pela própria administração. Artigo 55. Se você assistiu também a aula de convalidação, você vai concordar, né? Logo, é incabível que o órgão jurisdicional pratique a convalidação de atos administrativos, a menos, sim, que se trate de seus próprios atos administrativos. Está certo? E quatro. Na revogação, a administração pública atua com discricionalidade, exercendo o poder de autotutela quanto ao motivo de mérito, avaliando a conveniência e oportunidade de suprimir o ato administrativo. Aí está falando da revogação. Se você assistiu a aula 117, tranquilo, né, pessoal? Então, todas estão certas. Marca aí E de Eduardo, beleza? E se você gostou, dê um joinha, compartilha a nossa aula, inscreva-se em nosso canal. Estamos aí firmes e fortes para fazer você passar em qualquer concurso que você escolher. aulas de qualidade, se você ver que nós estamos vendo artigo por artigo, gente, né, dificilmente você vai encontrar uma aula que explore todos os artigos, artigo por artigo, com essa profundidade que nós estamos explorando com vocês, né? E também compartilha nossas redes sociais, né, escreva-se no nosso Instagram, tira uma selfie. Estou aqui assistindo aula com o Tanaka, a professora Tanaka. Beleza, pessoal? Obrigado aí, grande abraço e nós temos próximas aulas ainda. Não acabou ainda não, tem mais aulas de processo. Até mais, tchau, tchau.